Que preocupados com a situação da rua que eles moram? É que lá, Minerado, existe um barranco que tá caindo. E pra piorar, as casas estão cheias de trincas, rachaduras, por causa da falta de infraestrutura no local. É feio o negócio, vamos ver. Hoje eu estou no bairro Jardim Guanabara, região norte da capital mineira, atendendo o chamado dos moradores que estão preocupados com a rua Dona Célia Teodora. Aparentemente, tudo tranquilo, não tem problema algum, né? Mas a preocupação da população aqui faz sentido, olha só. Aos poucos, essa rua vai se perdendo. Daqui a uns dias, os moradores nem mais têm rua por aqui. Está desbarrancando toda a terra que é levada para aquele córrego lá embaixo. Aquela casa ali do Portão Verde, daqui a uns dias nem mais tem acesso à sua garagem. E logo aqui atrás também, essa residência, que todo o terreno também vai se invadindo por uma rachadura, prejudicando os moradores de lá. Esse barranco aí, cada dia que passa, vai só levando a terra. E o medo maior é perder a casa, perder os bens da gente, né? Inclusive, está tudo trincado. Não só a minha, mas todas aqui, né? Que estão na beirada aqui. Rachadura nos muros, como é que é? Conta pra gente. Rachadura no muro, rachadura nas paredes, garagem. Você faz piso, abala tudo e vai molhando, vai infiltrando, vai estraga tudo. A rua, não era uma rua, mas não tinha esse perigo que tem hoje. Porque passava esse córrego que era uma coisinha pequena lá na frente. Com a construção da Cristiana Machado, eles empurraram para o lado de cá. E foi dando esse buraco enorme aqui. Dona Edith mora aqui ao lado e a preocupação dela é ainda pior. Nós vamos mostrar agora, porque as imagens valem mais do que mil palavras, né, Dona Edith? Como é que é a situação em segurança de morar aqui? Ah, segurança de morar aqui é horrível. Você nem faz ideia. Olha o barranco aqui na casa da Dona Edith. A preocupação dela realmente tem muito sentido. Porque aos poucos também, ela corre o risco de perder a sua moradia. E eu termino aqui mais um clamor da sociedade. Que tem medo não só de perder sua casa, seus bens materiais. Mas também temem por acontecer uma tragédia maior. E acabar perdendo a vida. Bem, eu fico preocupado, viu, ô Minas Gerais. Rafael, fico muito preocupado. Coloca as imagens para mim, ô Miltinho. É a Dani que está embaixo hoje. Dani, chão de neio. Põe aí para mim, essas aí. Ô, Rafa, aí vamos acordar de manhã cedo. Bora tomar um café da manhã. Acordar de manhã cedo. Vamos dar uma espreguiçada no quintal. Vamos dar uma saída para lá de fora para ver se vai chover. Ver se o seu vizinho está bem. E você sai e a frente da sua casa é esse precipício aí. O que você faz com o boleto de IPTU? Dá vontade de tocar fogo, né? Não é verdade? É, ué, porque o boleto de IPTU, o IPTU ele serve é para isso. É para reparo, para manutenção, para resolver problemas do bairro. Se não está resolvendo, dá vontade de tocar fogo neles, Dani. Porque não tem outra explicação, não. E eu fico me perguntando, e a Minas Gerais sabe que eu penso assim. É aquela política do freio e do contrapeso. Se as pessoas me cobram para eu poder fazer, ou se eu cobro de alguém para poder fazer alguma coisa e não faço, eu sou responsável por todo o dano causado pela minha omissão. Olha só o quintal da casa da pessoa, o buraco está lá. E aí, eu estou voltando hoje, óbvio que não tem interrupção, porque eu e o Rafael somos uma pessoa só, nosso pensamento é bem simétrico. Eu fico me perguntando por que o silêncio da prefeitura? Por quê? Eu não estou aqui brigando, eu só estou perguntando o seguinte, veja bem. Quando eu chego para você, senhor, que vota em mim para ser prefeito, porque eu vou resolver os problemas de BH. Se eu resolver 99 e deixar um para trás, eu fui infeliz e incapaz de fazer. Porque a pior dor que existe é aquela que você está sentindo. O pior problema que existe é o seu, não é o meu. Porque por mais apavorado que eu fique com a situação dessa, não sou eu que levanto com mau cheiro, não sou eu que levanto com a minha casa caindo, fruto do meu suor, do meu trabalho, do meu esforço, do esforço dos meus familiares. Eu queria pedir encarecidamente, né? Está aqui, ó. Trincas e rachaduras assustam, apavoram. Não é de assustar, não. O que assustar eu tomo, quando eu olho para o Iago, eu levo um susto, né? Eu dou de cara com o Paulo Caribe de manhã cedo, eu tomo um susto. Eu fico apavorado com o buraco desse, está fora da minha casa. Ei, Rafa, está bom para você ou não? Está péssimo, né, Stanley? Tudo mal, né? Aí você imagina, ando de soporto, voltando do Carnaval da Bahia, chapado igual um porco. Um leão da montanha? É, aí veio, olá, 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 oi, tchau, nesse buraco aí. É, porque não tem coordenação, motora. O rapaz é especialzinho. Quem é que garante a segurança daquela casa ali, Stanley, que está pendurada no barranco? Está ali, é pendurada, a imagem é muito clara. Que absurdo é esse? Quem é que garante a integridade física dos moradores, rapaz? Quem é que garante? É isso? A pergunta é essa. Eu fico me perguntando, e aí eu não estou brigando com a prefeitura, não, não é isso, não. Mas eu estava falando outro dia, estava assistindo a matéria aqui na TV Oterosa, uma construção que é feita num determinado local, e aí o rapaz estava lá com certeza. Eu falei, tem que ter paciência, que nós estamos aqui para resolver, mas não resolve. Não resolve, enquanto isso, o pessoal do bairro Guaralhães tem que conviver com esse buraco aí na porta de casa. Então, eu queria pedir, encarecidamente, a prefeitura, como sempre fez, Jardim Guanabara, como sempre fez no ano 2018, que a gente possa continuar essa parceria, no bom sentido da palavra, de nós gerarmos a demanda e vocês gerarem a resposta. Ainda que a resposta seja contrária às minhas expectativas, que não pode é o silêncio. Eu estou aqui para testar no dia 7 de janeiro de 2019, que da minha parte, a minha parte, Stanley Guzman, a minha relação com a comunicação da prefeitura de BH foi espetacular. Como é o nome do rapaz lá, gente, Abel? Eu esqueci. Vou dar o nome dele aqui. Senhor Vitor Colares, muito obrigado pela parceria comigo, pelo respeito com o meu trabalho, e eu pelo respeito com o senhor, mas eu preciso, encarecidamente, que demandas como essa não passem em silêncio. Porque o povo, não tem a menor dúvida, o povo de BH merece ter a resposta para as suas demandas. Meu queridíssimo sobrinho, que sou amigo do seu tio aí, Vitor Colares, por favor, eu aguardo a resposta desse assunto do bairro Jardim. Como é que é o nome? Jardim? Guarnabara. Tá bem? Vitor, por favor, manda para mim. Aí, pessoal, não é justo falar o nome da pessoa. Se não for o Vitor, fala para mim que é outro bainho, eu vou falar. Porque se vocês me chamam pelo nome, vocês merecem o mesmo respeito que eu. Olha só, uma escadaria...